Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. E não tão somente um BDA. Que já é muita coisa começar um BDA, certo? Mas, SW4 de inscrito! Que é isso gente, inscrito de Sinop. Conheceu o canal pelo Youtube. Aí falou com um cliente nosso, que também é amigo dele, falou, não, águia, pode levar lá, águia é tudo de bom. Beleza moçada? Vamos dar uma olhada naquela caminhonete ali, que tá espetacular. Que afinal de contas, vocês querem ver carro, não é isso? Quer ver caminhonete. Moçada, não sei se vocês perceberam, eu estou gravando sem aquele pedestal que eu comprei. Eu achei que ficou muito mole a gravação. Vou gravar com a mão, certo? Eu quero ver se melhora a caminhonete das imagens. Então esse vídeo inteirinho vai ser feito com a mão. Combinado? No velho estilo raiz, velho estilo raiz com a mão. Eu estou querendo melhorar essa qualidade de capta dos takes, certo? E quem melhor para mexer no SW4 de inscrito do que ele mesmo? Mr. Highlux. Elo milionário. Moçada, essa SW4 aqui é uma revisão pós-compra. Vamos chamá-la assim, revisão pós-compra. Vai ser feita a troca total de fluidos da caminhonete. Óleo diferencial, caixa, transferência, direção, óleo do câmbio automático. Antes de falar, deixa eu mostrar para vocês um detalhe. Se vocês lembram, quando o pessoal me pergunta de pneu no canal, eu falo, ó, aquele pneu Michelin do derrapante quadradinho, certo? Esse pneu aqui, moçada. Esse é o Michelin do derrapante quadradinho, ó. Olha aqui. Está vendo? Está vendo que ele é quadriculado? Ele é um... Tem um retângulo aqui, certo? Esse é um retângulo aqui, uns quadrados, outro retângulo aqui. Esse pneu aqui. Esse modelo, certo? É o Michelin. Cadê o modelo? Eu vim aqui, eu estava conversando com o cliente e falei para ele. Aqui, ó. O XLT. Vamos colocar aqui para vocês verem. XLT AS, certo? Esse pneu aqui é um dos melhores pneus que eu já vi na vida. Para vocês terem uma ideia, este pneu aqui. Quantos quilômetros você já está esse pneu aqui, moçada? Fala aí nos comentários que no final do vídeo eu digo para vocês quantos quilômetros tem esse pneu aqui rodando nessa camionete. Eu vou falar para vocês daqui a pouco quantos KM tem esse pneu. Vocês vão ficar surpresos. Quando eu falar para vocês o KM deste pneu, vocês vão ficar surpresos. E a medida desse pneu aqui, ó. Vocês vão perguntar, né? Eu tenho certeza. 265-65-17. Beleza? 265-65-17. Um pneu que eu recomendo para uso mais asfalto. Viu, moçada? Esse pneu aqui eu uso mais asfalto, tá? É esse pneu aí. Michelin XLT-AS. Ótimo. Ótimo. Na minha SW4 eu vou colocar esse pneu aí. Vocês vão ver. Quando eu comprar a minha. Milionário aqui, o Mr. Hilux. Já começou o serviço, moçada? Olha ele aí, soltando o óleo do motor. Moçada, olha essa caminhonete. Ela está espetacular. O milionário já até gavou ela aqui para mim, né, milionário? É. Ó, moçada, olha o óleo do motor. Sendo drenado. Moçada, é impressionante essa caminhonete, como ela está original. Está tudo nos seus devidos lugares. Você vai dando essa olhada na caminhonete, assim, ó. E você vê tudo certinho. Nada fora do lugar. Tudo original. Claro, moçada. Essa caminhonete está com 130 e poucos mil quilômetros. Então, tem que fazer algumas revisões. Olha a importância aí da revisão, moçada. Acho que é original. Ainda tinha um início de vazamento aqui na junta do câmbio, ó. Aí, ó. Está vendo? Então, isso tudo vai ser corrigido agora. Vamos trocar o óleo do câmbio automático e vamos corrigir isso aí. A arruelinha do bujão, às vezes, fica no cárter. O que é que é isso, milionário? Conta aí, não, velho. Cadê o bujão que está na sua mão? Moçada, olha essa dica de ouro do milionário aqui. Olha isso aqui. Olha o bujão do dreno na mão dele, certo? Aí, cadê a arruela de medação? Cadê ela? Ficou grudada no cárter. Olha lá, grudada no cárter. Só que é o seguinte, moçada. Você não deixa ela grudada no cárter. Você tira. Entendeu? Você tem que tirar o bujão, fazer a troca de óleo. Se a arruelinha não vier presa no bujão, você tira fora a arruelinha. Vai ficar presa lá no cárter, ó. Daqui a pouco eu vou tirar ela, vocês vão ver. Beleza? Daqui a pouco eu vou tirar essa arruelinha daí, vocês vão ver. Olha aí, moçada. Caminhonete espetacular. E o cliente contou alguns testemunhos pra mim de outras marcas. E ele falou, rapaz, Toyota é outro nível mesmo. Falei, não, você me comprou uma das melhores caminhonetes disponíveis no mercado que você comprou. Uma das melhores disponíveis. Porque esse SUV não tem melhor que esse W4. Não tem. Vamos fazer aquela avaliação geral dela. Vamos fazer uma revisão pós-compra, baba de águia. Vamos deixar, sabe assim, vamos agarrar na orelha. Como sempre, como sempre, aliás, vamos agarrar na orelha. Como sempre a gente agarra na orelha. Beleza? Ai, claro. Como que eu tava me esquecendo disso? Olha aí, posição Oscar Goest 2. Então se a posição Oscar Goest 2 merece uma foto. Então vai lá, foto. Agora que o fio de azeite chegou, ou seja, o óleo do motor já tá quase drenado totalmente. Vamos remover a arruela. Olha, olho no lance ali, moçada. Olha aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Viram aí? A arruela de vedação. Olha ela na mão do milionário aqui, ó. Então, se por acaso você tirar a arruelinha e ela ficar, ela não sair junto com o bujão, é porque ficou no cárter e aí você tem que tirar de lá, tá? Não deixa. Coloca uma nova e monta. Beleza? Olha na mão do milionário ali já. Mostra aqui, milionário. Olha o bujão. O bujão e a arruela nova aí. Certo? Protocolo Águia. Vamos realizar a drenagem do fluido do câmbio automático. Nossa! Com certeza é original. Como eu falei, moçada, eu sonho com o dia que o YouTube vai ter sensações olfativas pelo vídeo. Você sentiu o cheiro. Eu sou você no canal de Churrasco sentindo o cheiro. Então, agora imagina no canal mecânico que você sentiu o cheiro de queimado desse óleo, moçada. Olha como ele está queimado. Pela coloração dele, você vê que ele está bem contaminado. Esse aqui eu quero fazer uma análise desses imãs. Quero fazer uma análise desses imãs. Então, vamos fazer o quê, moçada? Essa primeira, como eu já falei para vocês, o primeiro passa essa drenagem aqui. Certo? Moçada, tem sempre alguém chegando no canal, sempre me perguntando sobre câmbio automático. Então, a gente vai fazendo isso aí, vai respondendo. E como eu expliquei, o dono do veículo quer ver o vídeo do serviço dele. Então, Zé Frizinho. Zé Panqueca? Zé Panqueca? Assiste aí de boa, Zé Panqueca? Então, moçada, vocês estão vendo aí? A primeira drenagem e o óleo estava bem queimado, moçada. Bem queimado. Daqui a pouco que chegar o resto dele, eu vou mostrar para vocês o KM. 130 mil quilômetros, mais ou menos. Menos de 140 mil. Beleza? E claro, não se esqueçam. Olha esse pneu, moçada. Olha esse pneu aqui. Michelin. Que eu falei para vocês. Aquele pneu Michelin. Quadradinho. Pois é. Quando eu falar o KM que ele se encontra, vocês vão ficar surpresos. Remoção do cárter. Deixa eu ficar para o lado de cá, milionário. Olha, moçada. Como eu sempre falo para vocês. Olha a quantidade de óleo. Que fica ainda em cima. Mesmo após a drenagem total. Olha aí. Um litro, eu diria. Um litro. Esse daqueles câmbios, quando a gente trocar, vai fazer uma diferença para o cliente. Já não está no carro, porque ele vai ficar até macio. Esse caminhão já é bom. Agora vai melhorar 100%. Puxa para fora ali, gente. Vamos para fora aqui. Vem para cá. Olha aí. Como eu falo para vocês. Sempre. Põe de pé o cárter aqui, por favor. Isso. O milionário não quer se jogar o carrinho dele, moçada. Esse milionário é um capricho total. Deixa eu ver se desligar o farol, fica melhor. Ficou, né? Olha o imã, moçada. Dá uma olhada. A sujeira desse imã aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Deixa eu limpar meu dedo aqui. Olha o meu dedo agora limpo, certo? Vamos no outro aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui é o que suja menos, né? Mas também tem sujeira, ó. Vamos tirar em cima, fora aqui, para a gente ver. Olha isso. Olha a moçada. Olha a sujeira. Realmente, como eu falo para vocês, o protocolo Águia de troca de óleo de câmbio. Olha aí. Remoção do cárter, lavagem dos imãs, troca da junta, troca do filtro. Tem que ser assim e tem que ser feito 50, 50 mil quilômetros, beleza? Agora o milionário vai dar o talento aí no cárter. Ó, a junta velha já está tirando, ó. Removendo a junta fora. Já vai colocar uma... Vamos colocar tudo novo aí, moçada. Fazer aquela higienização no cárter. Daqui a pouco, vamos filmar aqui, ó. Vamos ver o antes e o depois. Como eu sempre falo para vocês. Vamos comparar o antes e o depois aqui no cárter. Olha bem como ele sai da caminhonete. Daqui a pouco, vamos ver como é que ele vai voltar. Protocolo Águia. De troca de fluido do câmbio automático. Olha o fluido. Tudo vai dentro do câmbio, moçada. Olha aí, do lubrificante do câmbio automático. Lembra a sujeira que estava aqui nesse cárter? Aquelas limalhas soltas. Olha aí, moçada. Os ímãs. O bujão limpo. Junta nova. Cárter pintado. Olha aí, moçada. Cárter pintado. A junta nova. E claro, olha a limpeza do ímã, moçada. Olha só. Olha aí. Olha aí. Todos os ímãs devidamente limpos e higienizados. Todos. Os quatro ímãs limpos e higienizados. O próprio cárter, que a gente lava ele totalmente com o produto. Tira todos os engraxantes. Deixa ele assim, olha. Agora recebe óleo novo aqui. E daqui óleo novo, preenche todo o circuito de lubrificação do óleo. Moçada, é aquele detalhe. Aquele detalhe que faz muita diferença. Olha os parafusos. Todos limpos, moçada. Olha esse parafuso aqui. Parafuso do cárter. Olha só, moçada. Olha a limpeza. Olha a limpeza. Olha isso, moçada. Os parafusos do cárter limpos. O cárter higienizado. Pronto para voltar para a camionete. Eis o protocolo águia, moçada. Agora sim a gente abastece. E claro, filtro novo. Olha o filtro novo no lugar. O filtro novo já está instalado. Certo? Está o filtro velho aqui, no coletor de óleo queimado. E o filtro novo instalado. Beleza? Então é isso aí, moçada. Agora a gente vai repor, vai colocar o óleo e vai fazer a diálise do câmbio. Até que saia limpo. Moçada, aqui o óleo Repsol que a gente usa para fazermos a troca da Hilux. Olha lá, nossa bomba exclusiva de óleo de câmbio automático. Milionário fazendo o abastecimento. Veja a elegância, moçada. Até para manivelar o milionário é elegante. Isso que é um menino de ouro. Filho de dona santinha. O pessoal daqui é a parte de cima do protocolo AG já foi executada, tá? Filtro novo. Olha o alojamento limpinho aqui. Filtro novo. Filtro de combustível também novos. Já estão instalados. Olha aí, ó. Filtros novos instalados. Alojamento trocado. Filtro de lubrificante. Olha o motor já está abastecido, beleza? Então essa parte aqui está feita. Agora, para fazer a troca do óleo do câmbio automático. E para fazer a troca do óleo da direção que necessita-se do motor. Aí a gente vai fazer ele depois. Então está pronto, o motor está prontinho. Agora, vamos fazer a diálise. Vamos lá, vamos ver o primeiro. Esse aqui é o segundo óleo saindo já. É o segundo. Olha o contraste lá da mangueira lá atrás. Olha o que o óleo está entrando. Olha o que ele está saindo. Olha lá. Vocês estão vendo? Mangueira aí no canto esquerdo da tela. Então daqui a pouco, quando a diálise prosseguir, vocês vão ver que o óleo que está saindo lá, entrando na mangueira, será o mesmíssimo que vai sair aqui no retorno. Beleza, moçada? Então é isso aí. Diálise do câmbio. Olha o milionário aí. Olha o óleo. Novo. Do câmbio automático Repsol. Todo mundo me pergunta. Então, que óleo que é? Esse aqui, moçada. RP Matic 6, em algoritmo romano, até FB60, certo? Um óleo sintético, 100% sintético, feito na Europa e que atende todas as... Made in Europe. Dexon 6, licenciado. Dexon 6, licenciado. Jaso, licenciado. Jaso é órgão japonês, tá? É órgão japonês. A saia é europeia. O saia é americano. O Jaso é japonesa. Ou asiática. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Milionário abastecendo. A diálise do câmbio dessa SW4. Vamos lá, moçada. O último óleo agora. O último óleo após a diálise. Que beleza, hein, moçada? Olha aí. Que beleza, hein? Olha a mangueira lá atrás. Olha o óleo saindo aqui. 100% trocado, moçada. Olha aí. Olha lá atrás da mangueira. Show de bola, moçada. Então, você tá aqui, moçada. Olha o milionário. Olha o óleo que saiu ali, né? Vai, vai corrigir o nível agora. Olha o óleo que saiu de lá. Olha o óleo que tá saindo daqui da bica. O mesmo óleo. Troca 100% no protocolo. Ai, mas... Esse é o milionário. Mr. Hilux. O pai da Rebeca. O milionário, você quer ter um cara que tá falando que essas coisas que eu faço é chato? Eu vou falar pra você, milionário. Tem cara panqueca nessa vida, hein? Pelo amor de Deus. Olha que vídeo de sabadão top. Duas SW4 fazendo revisão. Ambas de inscrito, moçada. Sim. Essa aqui, moçada. Já esteve no canal aí presente. Pessoal de São Paulo. Trocou o amortecedor. Trocou tudo. E... Trocou a sapata de freio. Lembra que ela SW4 com a da sapata de freio com 250 mil quilômetros? Pois é. É essa aí, ó. É essa aí. E tá aqui o flash nag agarrado na orelha dela, moçada. Ele deixou um pouco a exterminadora ali, ó. Mas tá quase pronta a exterminadora também. Vamos fazer uma troca protocolar aqui, moçada. Corrêa dentada. Óleo de câmbio automático. Óleo da direção. Fazer uma geral usaça de correr dentada e tudo. Então, o flash nag já tirou fora aí, ó. A... Já tirou fora a correr dentada à frente da caminhonete. Vocês conhecem a nossa lavagem frontal, né? Do painel frontal. Ele vai aplicar nessa caminhonete aqui e vai lavar toda a frente dela. Daquele talento. Olha aí. Olha a importância da revisão, moçada. Retentor do comando com vazamento. Certo? Retentor do comando com vazamento. Vai lavar toda essa frente aqui. Vai fazer uma higienização. Você já conhece o protocolo Águia. E depois, serviço de troca do óleo do câmbio automático. Beleza, moçada? Aqui, prosseguindo na outra SW4 de inscrito. Essa de Sinop. O inscrito nosso de Sinop tá aqui, ó. Milionário já tá agarrado na orelha ali fazendo a troca da correia motriz. Já trocou do câmbio, milionário? Esse milionário é o cara, hein, moçada? Esse milionário é o cara. Troca da correia motriz agora, moçada. Beleza? Vamos daquele talento aqui. Então, vídeo de sabadão, duas SW4 de inscritos. Então, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. SW4 revisão pós-compra. Troca feita do óleo diferencial traseiro. Graxa azul no cardan. Que beleza, né, moçada? Troca da caixa de transferência. Troca do óleo do câmbio automático. Olha o protocolo Águia. Olha o protocolo Águia. parafusinhos limpos. Graxa azul no cardan. Peito de aço pintado. Peito de aço pintado. E agora, vocês estão percebendo que o motor está em funcionamento, certo? Isso significa o quê? Estamos esquentando o óleo para acertar o nível, para colocar no nível. Beleza, moçada do BDA? Então, é isso aí. Estamos esquentando o óleo para a gente acertar o nível. Beleza? SW4 E daqui na outra SW4 fazer um vídeo duplo Olha a SW4 Essa aqui está show. Essa está sensacional. O Flash Neg já executou a lavagem frontal. Aqui, olha lá. Está passando nem para o contato ali na junção ali. O Flash Neg deu aquele talento mesmo. Aquele talento talentoso. Olha que beleza. Lavou tudo essa frente aqui. Olha só. Olha aí, moçada. Aplicação do protocolo Águia. Show de bola, Flash Neg. Show de bola. Então é isso, moçada. Vídeo de sabadão. Duas SW4 de inscrito. Um 2010 e um 2014. Tamo junto. SW4 nevoadamente branca. Nevasicamente branca. Isso mesmo, moçada. Essa é nova cor. SW4 nevasicamente branca. Olha aí. Que beleza, moçada. Pronto. Serviço pronto. Serviço Top Gun. Beleza. Vocês viram aí o pneu dianteiro delas. É, os quatro pneus, né? Que eu elogio tanto esse pneu aqui. Esse pneu nesta caminhonete está rodando a 50 mil quilômetros. Isso mesmo. Esse pneu está com 50 mil quilômetros rodando nesta caminhonete aqui, moçada. Exatamente. Quando eu falo para vocês que tem alguns produtos que são acima do normal, esse pneu aqui, esse Michelin desse desenho, desse modelo LTXMS, é isso, né? Vamos confirmar o modelo dele só para a gente passar essa informação correta. Isso mesmo. XLTAS. Esse Michelin XLTAS do derrapante ali da banda de rodagem quadradinha, quadriculadinha, 100%. Beleza? Então é isso aí, moçada. Então desta maneira esse serviço está pronto, mas a gente vai encerrar o vídeo, o vídeo de sabadão, com a caminhonete do inscrito de São Paulo. Está lá atrás, fazendo, olha lá, está lá em cima, fazendo a revisão brutal também, revisão de lubrificação. Beleza, moçada? Então é isso aí. Então essa branca está pronta, serviço... Eu ia falar Top Gun de novo? É que tem o Zé Panqueca aí que falou, Netão, para de fazer vídeo com tanto Top Gun, tanto Oscar, tanto interrupção, perde o raciocínio. combustível. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um vídeo dessa maneira. Calma, deixa chegar ao serviço aqui. Eu vou fazer um vídeo sério para vocês fazerem uma comparação, beleza? Aguardem. Remoção do óleo do câmbio automático. Está aqui o Flash Neg agarrado na orelha. Olha a orelhinha dele, coisa linda. Olha aí, moçada. Flash Neg tirando o filtro de combustível, o filtro do câmbio. Olha o tanto de óleo que vai descer agora. Mesmo seco, sem o cárter, sem nada, né? Olha só. Olha aí, moçada. Olha só. Vira ele, Flash Neg, para mostrar aqui. Olha lá. Olha a quantidade de óleo que desce. E ainda tenho que ouvir o Zé Panqueca falando que esse filtro não troca. O Zé Panqueca não, o Zé Frisinho. Não, o Zéba. É o Zéba. O que o cara falar que não troca é o fim da picada, hein? Olha só o quanto está de limar nesse câmbio, moçada. Olha aí. Olha. Moçada do BDA. Olha. Parece lama, moçada. Olha aí. Agora, vamos olhar aí o cárter. Vamos aplicar o protocolo Águia no cárter agora. E aí vocês acompanham esse, o antes e o depois, beleza? Então daqui a pouco a gente mostra a vocês depois. Remoção do óleo do câmbio automático. Cárter da SW4 de São Paulo. Essa é quatro marchas, portanto o cárter é cinza. Então a gente pinta ele de cinza, moçada. Temos que deixar tudo original, beleza? Olha aqui, moçada. Olha agora por dentro do cárter. Eis o protocolo Águia. Tiramos todo aquele vestígio, aquele vestígio não, né? Estava todo acumulado aqui, silicone velho aqui. O ímã. Olha o ímã, moçada. Olha o ímã. Lembra em minha mão como é que ficava? Olha agora. sensacional, não é mesmo? Sensacional. Então é isso aí, moçada. Ímãs. Lavagem do cárter interna. Lembra como esse cárter estava manchado de sujeira, grudado? Então é isso aí, moçada. Este é o protocolo Águia. Protocolo Águia sendo executado. Certo? Olha aí, moçada. Estou lembrando do cara que falou que se eu ficar falando Top Gun... Ele falou que atrapalha o raciocínio dele de ficar falando Top Gun toda hora do vídeo. Olha aí, moçada. Então assim, cárter 4 marchas é cinza, certo? Prateado cárter. Pinta de cinza. Câmbio 5 marchas é preto. Pinta-se de preto. E ficou legal que nesse vídeo aqui temos as duas SW4. Uma com câmbio 5 marchas e a outra com câmbio 4 marchas. Acabei de entregar a caminhonete para o cliente agora. Certo? Já levou ela. Então está aqui. E aqui está seguindo o serviço. O flash negro está trocando o óleo das caixas, moçada. Diferenciais, caixa de transferência. Fazendo troca das caixas, beleza? Essa aqui é a revisão de lubrificação. Combinado? Duas SW4 de inscrito. Uma de São Paulo, uma de Sinop. Significa que é vídeo de sabadão. e serve de sabadão. Daqui a pouco pergunte ao mecânico netão. Moçada, cheguei no final da diálise aqui. Mas olha lá como estava saindo o óleo agora. Olha lá. Que beleza. Diálise pronta. Olha o óleo que saiu de dentro. Certo? A diálise pronta. Vocês viram aí o cárter limpo. filtro trocado. E o câmbio automático. Olha só pingando óleo. Novinho, moçada. Novinho, novinho, novinho. Aí, ó. Que beleza, não é mesmo? Então é isso aí, moçada. Protocolo águia. Tem que fazer a diálise do câmbio. Como vocês já viram várias vezes aí, olha que interessante o óleo que saiu ali. Tá nessa vasilha aqui da diálise. E olha a outra vasilha de reparar o óleo. Olha o óleo que estava lá no câmbio. É isso aí, ó. Ó o filtro velho. O silicone velho. Olha aí. Dá uma olhada, moçada. Impressionante, né? Então é isso aí. Protocolo águia. Uma maneira superior de revisão automotiva. Aí, moçada. Flashneck tirando o óleo novo. Na Repsol. Já é o segundo galão de olho já que foi aberto aqui, moçada. Segundo galão que abre aí, ó. Aí essa caminhonete abastece pela vareta. Olha lá. Olha lá. Que beleza. Perceba que o óleo que está entrando no câmbio é exatamente o mesmo que está saindo no retorno. Portanto, 100% trocado. Aqui é bonito. Quando você for botar tomar esse óleo ali, não, meu filho? É açúcar, né? Toma açuquinha nele, é um gelinho. Deve ficar bom, hein? A SW4 de São Paulo. Revisão pronta. E aqui ele mesmo. Flashneck. El Macho Man. Vamos fazer o seguinte. Vamos escutar essa melodia já? Que já está ligada a melodia? Boa, Flashneck. Boa, Flashneck. Gostou do serviço? Gostou. Ficou bacana. A lavagem é diferenciada aqui? Exato. Ligou a câmera, o seu Josias conversa o dia inteiro. Ligou a câmera e ficou quento, ó. Olha aí, moçada. Olha o Flashneck. Vai cumprir o nível do óleo do câmbio. Olha lá. Esse é o Flashneck. Trocou o óleo da direção, moçada. Tava bem queimado, certo? Trocou o óleo da direção, trocou o óleo do radiador, lavou essa frente. Bom, bom, bom. Vocês acompanharam, né? Baba de águia. Olha, agora a baba de águia branca. Olha que beleza. E, moçada, óleo do câmbio você confere quente. A freginha acabou de chegar do teste e com o carro ligado, tá? É assim que você confere o nível de óleo de câmbio. Entendeu? Dessa maneira aí. Aqui é aquele serviço que eu tenho certeza que vai dar uma diferença boa. Esse câmbio aí. Olha aí, moçada. Aí fez a troca total dos fluidos embaixo. Show. Dá uma selarinha pra nós lá, Flashneck. Vamos gravar a melodia. Vamos gravar a melodia? Então vamos gravando a melodia. É muita melodia. Depois da melodia, show esse vídeo, moçada. Duas SW4s 2010-2014 de inscritos. Sensacional. Sensacional. Ambos no canal de câmbio. Vocês viram a diferença dos carters. A 4 marcha, 5 marcha. Show de bola. Beleza? Dessa maneira, nós encerramos mais esse vídeo do BDA, seu canal de caminhões classe A. Mas vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico, Netão. A nossa alegria. Vídeo. Chegou o sabadão. E todos querem perguntas e respostas do BDA. Sensacional, né, moçada? Mais um vídeo sabadão. Você viu que vídeo bom. Duas SW4s, uma 2014 e uma 2015. Uma do câmbio 5 marchas, outra do câmbio 4 marchas. Ambas passaram pelo protocolo Águia de troca de óleo de câmbio automático. Sensacional, né? É isso? Muito bem. Antes de começarmos as perguntas, eu vou falar três coisas importantíssimas. A primeira, eu quero mandar um feliz aniversário naquele abraço para a Dona Cleide. Isso mesmo. Dona Cleide. Ela é a rádio patroa do John McClane. Ou seja, é o John McClane. Então não é a Holly Genaro, a esposa do John McClane do filme. Não, é a Dona Cleide, que é o pai da Valentina. Exatamente. Então, Dona Cleide, John McClane e a Valentina. Aquele abraço aqui do Netão do BDA. E feliz aniversário para a Dona Cleide. Beleza? Muito bem, moçada. O segundo aviso, essa semana eu recebi uma ligação que realmente eu não esperava. Eu recebi a ligação de um ex-patrão meu, gente. Vocês acreditam nisso? Um ex-patrão meu. Eu trabalhei para ele em 1996. Estava de quatro anos lá, na oficina dele. Ele me ligou essa semana. Falou, rapaz. Ele pegou e falou isso para mim assim. Olha o Neto. Falou, eu estou com uma vaga de alinhador aqui na BJ Pneus. Falei, quem me lembra dessa época? Era o dono, o proprietário da loja. Me ligou, moçada. Aí, o que acontece? BJ Pneus era o nome da loja. BJ Pneus, era o Auto Center. Trabalhei lá e ele falou, tem uma vaga de alinhador aqui. Vocês sabem, eu era alinhador, né? Moçada, trocamos uma ideia e tal. E aí, eu contei para ele a história que aquele meu Fusca eu comprei com acerto dessa loja. Dessa loja, que eu saí de lá e comprei com o Fusca com acerto dessa loja, dessa Auto Center. E depois, eu vendi o Fusca e montei a oficina. E depois de uns 10 anos, comprei o Fusca de volta. Está até aí esperando a vez dele para reformar, certo? Muito bem. E aí, trocamos altas ideias. Inclusive, eu quero mostrar para vocês o vídeo que eu mandei para ele depois que a gente ligou. Mandei para ele o vídeo. Assiste o vídeo aí. Paulo, bom dia, meu amigo. Que beleza, hein? Que surpresa agradável a obrigação do senhor. Eu não esperava. Eu até estava confundido com o rapaz lá que trabalhou com nós aí pela voz. Mas é que eu fiquei nessa aqui, quando eu saí da BJ lá, eu passei a trabalhar com Toyota, aí montei a oficina de Hilux aqui. Hilux, esses carrão aí, essas caminhonetes. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Lembra que quando o acerto da BJ, eu comprei um Fusca? Lembra? O acerto da BJ, né? Quando o senhor vendeu a BJ lá para o Vartinho, né? Vartinho do pé torto, eu comprei um Fusca, certo? Aí, esse Fusca, eu fiquei com ele, a juventude ainda mais a grande, aí eu vendi o Fusca para montar essa, a oficina. Com o dinheiro do Fusca, eu ajudei para abrir a oficina. Pois então, depois de uns 10 anos, comprei o Fusca de volta. Olha ele aqui, ó. Aquele mesmo Fusca aqui, ó. Está aqui guardado, está esperando a hora de fazer a, fazer a restauração dele. Então, Paulo, se olhar bem olhado, você faz parte dessa história da oficina aqui. Com o dinheiro daquele acerto, eu comprei esse Fusca, e com esse Fusca, eu vendi para montar a oficina, depois, achei ele de volta, comprei ele de volta. Foi o meu primeiro carro, né? O primeiro carro que comprei na vida foi esse aí, beleza? Beleza? Manda um abraço, em PJR, aí, para todo mundo aí, beleza? A hora que foi mais agrandia, eu dou uma ligada para vocês aí, para nós conversar aí. E aquele peixe, agora está combinado, hein? Viu? Esse vídeo eu mandei para ele, moçada. E ele falou, rapaz, que legal, estou muito feliz. Olha a pergunta que ele, a resposta que ele mandou. Olha, ele falou aí, veja aí, eu sabia do seu potencial. Está vendo aí? Ficou o meu chodado, vou participar dessa história da nossa oficina. Graças a Deus, moçada. Bom, né moçada? Quem diria, um ex-patrão me ligando, 25 anos depois. Impressionante. E em terceiro lugar, moçada, como vocês sabem, o Amaronito me mandou uma camisa linda, moçada, linda, sensacional. E aí no vídeo passado, no vídeo do que se chama camisa, eu ia botar um vídeo para ele que eu gravei com o primo Davi. Primo Davi não, primo João. O primo João Davi. Aí eu gravei um vídeo para ele ali na frente, moçada, para falar da camisa, para pôr no vídeo sabadão. Aí o que acontece? Vamos botar esse vídeo hoje, beleza? Assiste o vídeo aí, o vídeo é esse aí, show, né moçada? Aí moçada, vocês estão vendo aí, tem a camisa de Palmeiras do Amaronito, tem a camisa, tem o netinho que o cumpade mandou, e olha o que chegou aqui, moçada, olha o que o Dirceu me deu, moçada. Uma garbosa. Tom garbosa. Tão garbosa. Olha aí, moçada. Uma garbosinha. Dá uma olhada. O Fresh Negri vai dar um trem nele, vai pintar a salsada de preto, vai dar um jeito, vai, vamos, vamos, vamos deixar mais parecido ainda com a garbosa. Olha o Fresh Negri, Bota a cara do Fresh Negri ali. Olha a cara dele, olha aí. Olha aí o Fresh Negri. Uma garbosinha. Olha, moçada, agora está completo. Tem uma garbosinha, tem um netãozinho. Beleza? Vai ser o netãozinho da estrela. Olha aí. Sensacional, moçada. Agora, moçada, depois de feitas as devidas apresentações, vamos começar com as perguntas e respostas do BDA. Certamente que sim. Vamos começar muito bem com Antônio Ferreira. Não sei por que a Mitsubishi insistiu tanto tempo com esse motor 4D56. Após o lançamento do A4M41, na Pajero Full poderia deixar o 4M40 para a Pajero Sport L200. Não teria queimado esses carros com a fama de chaleira. Netão, que esse modelo tem uma frente top, isso tem. Verdade, Antônio Ferreira. Antônio Ferreira, como o Bom Mitsubishi, tem toda a autoridade para falar sobre isso. Certo? Daqui a pouco vocês vão ver o tritonzeiro do canal que ele fala sobre esse motor. Verdade, Antônio Ferreira. Mas qual que é o problema das fábricas? Elas querem reduzir custos. E botar um motor 4M40 no L200 ia ficar excelente. Mas aí você tem que trocar tudo. Não só o motor. Tem que trocar a parte de fixação do chassis, câmbio, tração, tudo, tudo, tudo. Aí um carro vai ficar muito caro. E eles também visam lucro. Só que que queimou o fio. Esse motor 4256, temos o nosso ilustríssimo Leandro Matzenbacher, que tem um exemplar, que não incomoda. Isso é normal, moçada. A gente fala de um carro com defeito. Não quer dizer que todos têm defeito. A gente fala que a maioria daqueles modelos apresentam certo defeito. Esse 4256, todo mundo sabe que ele sempre foi fervedor. Motor bem problemático. portanto, a gente não consegue entender que o Amitsubishi, como o 4M40, que é um excelente motor, não colocou no L200, se tivesse usado o 4M40, comprasse mais caro. Simples. Entrega mais qualidade, compra mais caro pelo serviço. Com certeza seria muito mais... Não teria essa queimada de filme que deu nessa camionete. Com certeza, Antônio Ferreira. Agora, explicação, porque usou tanto tempo aquilo que eu falei. Curtar custos. E aí, ofereci o 4256 e o público foi pagando, foi comprando. Então, por que parar? Agora, para mim, uma das maiores enigmas é a Hyundai usar esse motor nos H100. Isso que a gente não consegue entender. como é que a Hyundai, uma outra empresa, usa o meu motor num camionzinho ainda? Não dá para saber, mas enfim. Carlos Santos, Netão, mais um vídeo primeiríssima. Olha só o que você me disse na live de tirar o sensor MAP e limpar com o pincel. Bem macio. Deu certo. Limpei direitinho, comprei um pincel. R$ 22,00 só para limpar. Depois abasteci, zerei o trip. O computador de bordo voltou a marcar o consumo. Acho que correto e melhorou muito. Fala na Pajero Full, incrivelmente marrom. Moçada, o Carlos Santos é um Pajero Full, incrivelmente marrom. Essa semana está sendo a semana dos mitos subcheiros, né? Segunda Triton, quarta Pajero, quinta Lancer, aí na sexta-feira para não perder o costume, uma Hilux. Né, Divas? You are fake news. Beleza, Carlos Santos. Que bom que deu certo aquela macete que eu te falei de limpar o sensor MAP lá. Beleza, meu amigo. Pessoal, se você tiver com motor 4M41, com alto consumo, Triton ou Pajero Full, limpa o sensor MAP, aquele sensor que vai em cima do filtro de ar ali. Pega um pincelzinho novo, bem macio, tira ele ali, limpa, manda o mecânico limpar, limpa ali, cuidado para não quebrar. Se você for fazer em casa e quebrar, não vem falar que a culpa é minha não, hein? Leva no mecânico, estou só ensinando no macete. Se você for fazer, a responsabilidade do resultado é sua. Combinado? Carlos Santos fez e gostou do resultado. Chinê! Para um pouco aí, para não esquentar o celular. Está contando o número embaixo? Porque depois eu falo um monte de coisa aí. Ah, não está gravando. Moçada, fui fazer um corre agora, está vendo que deu escurecida? Pois é, já está para fazer. Hoje, essa semana, correria santa para fazer sabadão, mas vamos lá. O James, moçada, o James Branny Soares. Ô James, você é o nosso James lá do começo, antigão James? Parece que mudou o nome, parece bom, não sei. Mas acho que é você mesmo, né? O James Branny Soares. Então, esses problemas que você mostrou nas válvulas do cabeçote podem produzir um barulho de castanhado? Pergunto, porque a minha pageira esporte foi reformada a bomba injetora e regulada as válvulas e depois desse serviço ficou com um barulho de castanhado muito alto. James, pode sim, cara. Essa caminete aí, essa do vídeo, por exemplo, estava com um barulho de castanhado, mas era um castanhado com uma rajada também. Sabe aquele... Entendeu? Tinha o castanhado do diesel e aquela batida de válvula. Então, manda conferir. Que esse... Como você viu no vídeo, aquelas pastilhinhas ali tem um plastiquinho. Se alguma escapou ou perdeu, vai ficar batendo. Então, manda o cara conferir sim, tá? Pode conferir que pode ficar sim. E outra, regulagem de válvulas, depois que mexe em tudo, depois de uma quilometragem é legal fazer. Certo? Porque ele vai folgar, vai dar alguma diferença. Então, pode mandar dar uma conferida que é recomendável. E pode sim dar barulho. Como eu falei pra você, quando é válvula assim, dá aquele barulho castanhado com uma rajadinha. Não é aquele batido de válvula. Talvez você vai pensar que é um castanhado, mas leva no mecânico, mas dá uma olhada. ele mesmo, Dimas Godoy. 4D56, meu Deus, me defenda. Pois é, moçada, como eu falei pra vocês, o 4D56 é um motor, existem pessoas que tem esse caminhonete com 380 mil. A caminhonete que eu vi até hoje maior quilometragem foi uma 380 mil, já até falei isso em vídeo, né? Original, de um senhor, uma quadradinha igual do Leandro Matzenbach, certo? E o Leandro tem a dele, não incomoda. Glória a Deus. sabe usar e tudo. Mas muitas pessoas tiveram problemas com esse motor, muitas. Portanto, o Dimas Godoy, que ele é um Tritonzeiro, ele não é Mitsubishiiro, certo? O Senna falou, ó, ele é Tritonzeiro não, ele não é Mitsubishiiro, é Tritonzeiro. Até ele sabe dos problemas desse motor, beleza? Então, gente, o motor 4D56 tem que saber usar, tem que ser muito profissional, vamos dizer assim, beleza? Vamos. Gravando. Moçada, mais uma vez, moçada, parei aqui para ver as pendências, mas vamos continuar, agarrado na orinha, beleza? Não é melhor botar essa estradinha lá atrás, Eugênio? Para de novo, para aí. Como vocês viram, mais uma interrupção, moçada, temos que fazer uma gestão aqui, fazer uma arrumação para caber as caminhonetes que estão dentro da oficina nesse exato momento aqui, graças a Deus, moçada. Graças a Deus, beleza? Vamos lá, Elgar Raff, o Raff de Cuiabá. Boa noite a todos da família Águia 4x4. Cheguei tarde, mas garrei na orelha e assisti o vídeo todo no mesmo dia da live. Muito grato pela lembrança da minha pessoa. Valeu, Netão! Com dois T. Netão com dois T. Se você não sabe por que ele escreveu o Netão com dois T, é porque agora um dos T de Toyota. Beleza? O moçada deu o Raff, ele deu uma ideia boa para todo mundo ajudar o canal. Não sei se de maneira financeira, propriamente dito, ele falou assim para a gente colocar, todo mundo, coloca o vídeo para ir passando no mudo ou bem baixinho. Você está mexendo na internet, abre um outro navegador e coloca para ir assistindo um outro navegador no mudo. Deixa lá, coloca a playlist do canal, aquele, coloca ele no canal e vai deixar ir passando, deixar ir passando. Que aí vai assistindo os programas, entendeu? Mas não tem as propagandas? As propagandas, moçada, quem coloca é o YouTube, tá? Não é eu não. Não tem nada a ver com aquelas propagandas. Às vezes a pessoa reclama, não é tão, tem muita propaganda, não sei o quê. Mas não é eu, é o YouTube. Aí se você não quiser assistir as propagandas, ou melhor, e se você não pula, o canal fica valorizado para o YouTube. Se os inscritos não pulam propaganda. Portanto, se der, você bota em outro navegador, vai assistindo e deixa lá sozinho, beleza? Boa ideia do Raf aí, ó. Todo mundo fazendo isso, hein, moçada? Vai aumentar a minutagem do canal, combinado? Claro, nós queremos que o canal aumente de verdade, moçada. Com mais inscritos, mais visualizações, enfim. Mas são aquelas coisinhas para a gente ir ajudando, dando a forcinha. Beleza, Raf? Enio Albertino. Boa noite, vejo muito o senhor fazendo manutenção no câmbio dos veículos. Tenho um Corolla Out 2012, queria fazer a troca do fluido, mas liguei na montadora e informaram que não se troca. Você aconselha a fazer a troca? Enio, eu não só aconselho, como eu implacavelmente recomendo. Não há justificativa para até hoje as pessoas ainda virem com esse papo de que câmbio automático tem óleo eterno. Isso é um absurdo. Um absurdo. Qualquer pessoa que diga isso, ela não tem conhecimento nenhum sobre o que você está falando. Eu já mostrei várias vezes aí no canal vários câmbios totalmente sujos, ímãs impregnados de limalha, óleo queimado, mal cheiroso. Já tirei, moçada, com troca de óleo de câmbio automático, já corrigi barulho em câmbio, o câmbio já parou de dar soco, a caminhonete ficou mais econômica e vários outros benefícios que a troca e o óleo novo no câmbio automático trouxe para a caminhonete. Portanto, pode fazer, só que assim, faz no protocolo a águia. Não faz essas trocas de um sabidão aí que coloca 4 litros e repõe, não, que vai estragar o câmbio. Eu falo isso porque eu fiz isso no Corolla uma vez antes de... Aí, moçada, quando esse câmbio estragou de tanto disc mid-disc, certo? Como eu já contei aqui, eu troquei no Corolla 2011 e o câmbio travou. Nem andou que esse quilômetro o câmbio travou. Depois de... O cara disse que me disse que faz isso, faz aquilo. Eu fui e fiz um curso de troca de câmbio automático. Já até botei o certificado dele em algum vídeo. Se eu tiver essa foto, eu coloco novamente. Se não, você já, quem é velho no canal, já viu eu mostrando esse certificado. E nesse curso, que eu paguei para mim, para o menino chinês fazer, eu aprendi como é que faz o protocolo H. Aí eu peguei o que eu aprendi nesse curso, peguei o contato do professor, troquei a ideia com ele, abrimos a Hilux aqui e criamos o protocolo H de troca de câmbio automático. Beleza? Tem que ser dessa maneira. Se não for assim, vai travar, vai dar problema. E troca sim. Recomendo muito. Frederico, que qualidade é essa da Mitsubishi 2019? Diferencial está vazando na solda e não parece batida. Parece que é 2017, mas ainda assim não justifica. Pois é, Ana Fred, se não me engano é 2019 mesmo o ano dela. Esse defeito em carcaça, eu vou defender um pouco que algumas vazam. Por quê? Porque ali é solda. Aí solda, vocês sabem, é aquela escama, é uma coisa meio escamada. Às vezes pode acontecer da montuar a solda em cima da outra e ali fica um furo milimétrico. Passando ali vai dar problema. Então, não chega a ser um defeito. Agora, se começar muitas caminhonetes com esse, eu vou ficar de olho nisso aí. Se eu perceber outras Mitsubishi com vazamento de óleo na solda da carcaça, eu falo, ó gente, olha um defeito aqui. Beleza? Mas acontece, já vim S10, já vim Hilux, já vim em Silverado, F350, já vim em várias. Tem gente que solda. Eu não consigo soldar esses carros com esse monte de módulo aí não. Módulo de ABS, eu já vim de tudo na vida. Então, o ideal é fazer uma solda num carro desse é aquilo que eu falei, tira a carcaça e solda. Ou você limpa, bem limpa, bem limpo, como foi feito ali, lixa, passa um desengraxante e passa um siliconezinho, pronto, acabou o vazamento. Gilberto Man, cheguei tarde, netão, mas garrei na orelha e assisti o vídeo inteiro. Like! Beleza, Gilberto, bom demais. Moçada, é a revisão, é, ele assistiu o vídeo inteiro, aquela, netão com dois T. Netão com dois T, um T de Toyota. O, naquele vídeo da live do Silveira, sabe, aquele que quanto custou a revisão do 0,4? Vocês ficam perguntando quanto custa, quanto custa? Na live eu falei, uma revisão, uma revitalização, dependendo do nível, né moçada? Claro, dependendo do nível de peças que precisam ser trocadas, vai ficar entre 15 e 20 mil reais, beleza? Quer mandar sua garbosa pra cá? Esse o valor aí, combinado? Ou mais, veja só, 15, 20 mil, mas depende das peças que vão ser necessárias após a desmontagem. Pode ser que seja mais ou menos. Tudo é relativo, não é um preço exato. Netão, o máximo é 20 mil, não. O máximo não tem máximo. O céu é o limite, infelizmente. É após a desmontagem, beleza? Gustavo Silvino, aonde o Zeba põe a mão é assim, ele faz gambiar nível hard mesmo. Veja só o Zeba, economia na mangueira, é pra acabar. Pra mim, a oficina agora é só nível águia. Agora sim, é padrão de manutenção, tudo no protocolo águia e manutenção. E aquele abraço. Beleza, Gustavo Silvino? Moçada, é o que eu sempre digo, saúde também pega, saúde também pega. O protocolo águia, vocês podem ver, tem muitas oficinas aí já falando, estou instalando o protocolo águia na minha oficina. Você abriu minha mente, eu estou entregando mais qualidade no preço justo, em vez de entregar a Zebice com preço de pinga, faz um preço correto, nem caro, nem barato, entrega qualidade pro cliente. Entrega qualidade pro cliente. Entendeu? Aquela da mangueira é impressionante, moçada. a mangueira, duas peças de mangueira ele botou no meio, ele achou no chão, sim. Ele deve ter achado no chão e enfiou lá, olha aqui, só o MacGyver. E colocou. Eu sou o MacGyver. E colocou. Entendeu? E a mangueira dobrou. Claro que não vai funcionar nada na caminhonete. Depois que a gente corrigiu tudo, funcionou. No vídeo do Pajero de quarta-feira, esse vídeo aqui, o pessoal gostou bastante do vídeo, bem elogiado esse vídeo aí. E aí, eu só não deixei a luz da gestão funcionando porque as peças não foram trocadas. A gente teve que fazer nossos, como é que eu digo, nosso serviço customizado. Beleza, Gustavo Silvino? É isso aí, moçada. Tamo junto, garrado na orelha. Lewis Hamilton Takeda. Netão e galera do BDA, que show de aula. Foi o melhor vídeo que já vi. Bem resumido, conteúdo ótimo, com cereja do bolo, como resolver as peças que estão em falta. São o toque final, a cereja do bolo. Parabéns. Um dia eu levo a minha japonesa para uma revisão, se Deus permitir. Sucesso, Deus proteja e abençoe o trabalho de vocês. Abração. Beleza, Lewis Hamilton? Cara, amém, cara. Igual eu falei para vocês, falei na live, o sonho é isso aí, ver o Lewis Hamilton Takeda trazendo a caminhonete dele, o Gustavo Silvino, o Dimas Godoy. Até o Dimas Godoy. A pessoa chegando aí com aquela cara de pão doce do Dimas. Ei, Dimas, velho. Quer dizer então que Hilux Semi Garboso tem o coração de L200, então? Netão, não dá mole não, não dá mole para mim não. Tá bom? E outra coisa, você ficou meio rouco aí de tanto falar de Hilux, entendeu? Meu Deus, ninguém aguenta mais. Um abraço. Joelson TV, eu acho que ele mexe com um canal de TV ou é técnico, não sei. Bom dia, amigo, eu moro em Medicilândia, Pará. Quero comprar uma S10 Flex LTZ câmbio manual. Apesar da gasolina estar cara, ainda compensa a compra. Dizem que compensa pelo documento, manutenção, que é mais barato do que qualquer a diesel. com a sua experiência o que você me diz. Joelson, como ex-proprietário de um Hilux Flex, eu digo realmente é verdade isso aí. O seguro é a metade, mas, moçada, eu falo que é a metade porque eu tenho dados. Por quê? quando eu pedi a cotação do meu corretor, eu falei, o Hilux para mim e falei só o ano, ele fez da diesel, R$11.800,00. Em 2015, que era o ano da minha caminhonete, R$11.800,00 o seguro dela. Quando eu fiz, não, rapaz, é Flex, aí ficou para R$5.500,00. Literalmente metade, um pouquinho menos que a metade. Então, olha só, documentação bem mais barata também, manutenção é quase inexistente, né, porque a Flex é mais leve o motor, então a suspensão dura a vida toda quase, porque é a mesma caminhonete. E se o álcool, como eu disse para vocês, moçada, o álcool, álcool, gasolina e diesel estão praticamente os mesmos valores, né. Se a gente for olhar um pelo outro e for fazer uma conta bem certinho em relação a quilometragem que cada combustível faz, é um pelo outro. Não tem muita diferença, não. Portanto, Joelson, se você não for um cara que vai viajar muito caminhonete, você é um uso mais urbano, compensa sim. Por que eu estou falando isso? Porque toda caminhonete Flex tem um defeito, moçada. Todas. Chama-se autonomia. O que é autonomia, né, então? Autonomia é a distância que a caminhonete percorre com o tanque de combustível. Numa caminhonete a diesel, se você estiver viajando, você vai abastecer de manhã para sair e abastece à noite ou só no outro dia de manhã para continuar a viagem. Numa caminhonete Flex, não. Você vai ter que abastecer ela praticamente no meio da viagem. No meio da viagem. Porque eu não gosto de andar com o tanque vazio. Nem metade. Viajando, estranho, eu gosto de andar com o tanque cheio. Então, rapidinho ela meia o tanque. Com 300km, 350km, já fica o tanque no meio. Então, não tem essa autonomia de distância. Mas, para um uso urbano, consciente, é um bom pedido, sim. José Carlos. Boa tarde, Netão. José Carlos de Sobral, Ceará. Gostaria de saber de você. Pode me ajudar na questão de onde posso conseguir comprar peças de reposição para a minha SW4-9697. Procure a concessionária e eles dizem que a Toyota não fornece mais peças para carros de 20 anos ou mais. José Carlos. Olha, eu não sei qual é o problema aí na sua concessionária, mas o pessoal me reclama não só na sua. Vários inscritos reclamam disso. Vão na concessionária e não tem. Aqui, Sinaldo, graças a Deus, pessoal, também, nós temos um bom relacionamento lá. As peças que eu pedi de todas as garbosas que a gente mexeu, tinha para entregar. Tinha. Inclusive, a Toyota tem até desconto para essas peças mais antigas. Tem desconto. Tem uma política de preço interessante. Então, José Carlos, é mais uma questão de boa vontade mesmo do nosso amigo aí, viu? É mais uma questão de boa vontade. Ele tem que querer te ajudar. É impressionante. Agora, se não tiver, aí você tem que partir ou para o internet da vida ou para o e-bay. Aí você compra peça em outro país da caminhonete. Aí você compra na Austrália, nos Estados Unidos, vai vir do mesmo jeito. Só que com esse dólar a 5 reais, complica o meio de campo, né? Vai ficar muito caro. Mas quando o dólar estava um por um, enfim, era bom comprar peça fora do país. Mas, enfim, José Carlos, vai na concessionária lá, cara. Fala para o cara te dar uma força aí. Fala que você está precisando. E aí, moçada? Ah, Netão, mas as peças da Toyota é caro. Moçada, uma peça que está com 23 anos de uso, é caro? Hã? Fala para mim, é caro? Essas peças garbosas aí, com 20 anos de uso, é caro? Não é, gente, não é. Beleza? Eugênio, o carro do palmeirense está aí ou já foi entregue? Tá, tá. Lincoln Falcão, a verdade é uma só, o BDA 4x4 é o maior canal do Brasil de mecânica 4x4. Será, Lincoln? Moçada, será que nós somos o maior canal de mecânica 4x4? Né? Existe canal de caminhonete, mas é mais ou menos assim um BBB, né? É tipo um Big Brother de quem tem caminhonete. Canal de mecânica 4x4. Será que nós somos o maior? 32 mil pessoas, 32 mil inscritos, será que somos o maior canal? Bom, não sei, moçada. Quem falou aí, o rapaz falou aí, deve ser, né? Bom, vamos lá, então. Beleza, Lincoln? Se for verdade, bela, vou ser uma só, moçada. Olha, moçada, agora nós vamos falar assim, BDA 4x4, o maior canal do Brasil de manutenção de caminhonete. É. Vai ser nosso slogan agora, o que vocês acham? Luiz Carlos Vieira. Boa noite, meu amigo. Vou fazer uma pergunta. Se poderá me responder. Eu agradeço. A caminhonete L200 2006 é o mesmo motor ou se não, ou não? Se me responder, eu agradeço. Aí o Enn Lima, que é o nosso Mitsubishi, falou assim, sim, é o mesmo. Porém, esse motor tapageiro foi sobrecarregado com módulo HPE e turbina, o que praticamente dobrou a potência para 140 cavalos, obrigando o dono a não desaforar desse motor. Exatamente, Luiz Carlos Vieira. É o mesmo motor, cheio de balangandãs, como você viu nesse vídeo aí. Aquele monte de balangandã ali, válvula para aquilo, módulo de HPE. Abre aqui, fecha lá, só dá problema. Só dá base de qualquer projeto é simplicidade, tá? Quanto mais simples o projeto, melhor ele será. Quanto mais simples e menos componentes, melhor será um projeto. Isso é básico. Pode pegar qualquer ensaio de engenharia mecânica aí, de projetos mecânicos que vai estar escrito lá. Por base, o melhor projeto é o mais simples. Esses projetos complexos como o da mecânica, como a Mitsubishi conseguiu te extrair potência desse motor, o ônus, o bônus do aumento de potência causou o ônus de baixa durabilidade do motor. Tanto é que ele saiu de linha bem mal falado, vamos dizer assim. Tudo bem, eu sei que tem motor, que aguenta, que dá certo, que na minha caminhonete, meu pai tem um ano não sei quantos anos, nunca fundiu, não aconteceu nada. Eu sei, eu sei, eu sei. mas a grande maioria teve problema por causa desses balangandãs. inclusive, aquela do nosso inscrito, do Matosembach, é boa, aguenta, porque não tem esse monte de HPE, monte de coisa, beleza? Dele é aquela quadradinha mais simprona, raiz, Mitsubishi raiz. O Maia ainda não havia ficado tanto tempo assistindo a um vídeo no YouTube. Cara, muito interessante assistindo os seus vídeos. Beleza, Maia, tamo junto. Aí, moçada, o Maia falou que nunca assistiu. Aquele é um vídeo de sabadão que eu fiz uma hora e tanto e ele assistiu todinho, moçada. Moçada, o pessoal fala que eu sou louco colocar vídeo de uma hora e quarenta, uma hora e vinte, uma hora e trinta, quarenta minutos, vinte e cinco minutos os vídeos diários, né? Fala, eu coloco, o pessoal gosta, o pessoal tá falando que tem que ser até mais, tem que ser maior que isso. Então, beleza, Maia? Gostou, Maia? Posso fazer vídeo de uma hora? Moçada, o vídeo de sabadão, vocês sabem, é o vídeo de uma hora ou mais. Beleza, Maia? Juliano Rosa, o Juju. Ó, não chama de Juju não, hein? Só pode, só a dona Andréa Rosa pode chamar ele de Juju. Respeita o bigodão dele aí, ó. Netão, a Pajeiro Futo também dá pra regular as válvulas? Sim, Juliano, dá pra regular sim. É, só que é bem mais complexo que essa que você viu aí do vídeo da Pajeiro Esporte, é bem mais complexo. Mas dá pra regular sim, recomendável fazer. A Pajeiro Futo é uma, é uma excelente caminhonete, não dá manutenção, regular de válvula é quase que se dura a vida toda, mas dá pra fazer. Faz o seguinte, não faz aí não, traz aqui pra não fazer aqui, beleza? Na revisão sua. Mas dá pra fazer sim. Mas é bem diferente, complexo, tem vários, você tem que colocar o motor, vários estágios no motor pra regular, é bem, bem protocolar pra fazer essa regulagem, combinado? Marcelo Costa Santos, bom, meu netão, minha quadradinha quase me mata por causa de uma peça paralela, um terminal curvado dessa mesma caminhonete, saiu da estrada em toda a ribanceira, a 100 quilômetros, quase tomba, meu Deus, eu falei pra ele, falei, meu Deus, você sabe que essas peças paralelas aí de suspensão, por favor, não coloquem, não coloquem, porque dá problema, vocês viram nesse vídeo dessa caminhonete que ele tá falando aí, ó, o braço pitman quebrou, quebrou, a peça paralela é muito ruim, eu acredito que a liga metálica das peças paralelas são carnicentas, entendeu? São, é uma liga, sei lá, não faz nem ideia do que que seja feito esse metal, mas é muito fraco, fraquíssimo, fraquíssimo, e realmente tem que ter tudo primeira linha, tá? Miller Simplicio, fala amigão, o mecânico aqui da cidade disse que a minha ralhouca está sem força por causa dos bicos, mas não acende a luz da injeção, o que me diz? Miller, realmente, pode ser bico, sem ver a caminhonete, né Miller? O correto, cara, se eu fosse você, eu trocaria o filtro da turbina, da sua caminhonete, fazendo descarbonização, limpeza de tanque, trocava o filtro óleo no motor, fazer uma troca geral de filtros, inclusive da turbina, procura no canal aí, vídeo sobre o filtro de turbina, limpeza do tanque, colocava um óleo de desnovo e os filtros, vai melhorar. Bom, eu não vou, eu não vou dar uma sentença aqui, vai melhorar, mas eu começaria por isso, sabe por quê? Porque você não pode trocar os filtros sem fazer esse pacote de serviço, você mexe em bico, aliás, bico, bico, filtro não, bico, você não pode trocar os bicos sem fazer esse pacote de serviços, que é, limpeza do tanque, troca total de todos os filtros e descarbonização do motor, isso é um conjunto com os bicos, mas você pode fazer essa revisão sem mexer em bico, entendeu? Então você pode começar limpando o tanque, descarbonizando, trocando filtros e óleo do motor, e depois, se por causa não melhorar a sua caminhonete, aí sim você parte para mexer com o bico, então eu compensaria por isso, porque você está aparecendo descarbonização, tá? Ou melhor, carbonização. Xenia Gonçalves, como que sabemos quais marcas são de primeira linha? Xenia, que pergunta boa, né? Hoje, nesse país que a gente está vivendo, hoje no mundo globalizado tem marca de todo jeito, entendeu? Tem marca de todo jeito, mas geralmente as marcas boas, tem que acompanhar, Xenia, o que eu mostrar de peça aí no canal é isso aí, geralmente, o primeiro fato, a peça boa não é mais barata, não, não é mais barata, nunca, nunca é mais barata, não existe almoço grátis, como eu acabei de falar para o inscrito nosso, a senhora viu aqui, a caminhonete dele, a gente quebrou uma peça de suspensão, o preço, a forma que a indústria conseguiu fazer a peça mais barata, é com a liga metálica inferior, eu imagino quantas caminhonetes, quantas pessoas já se acidentaram por causa de peça mais barata, entendeu? E tem gente que só parte para o mais barato, só quer o mais barato, não é o seu caso, dona Sheila, mas enfim, marcas primeira linha são sempre bem conceituadas, você vai ver sempre elas em outros canais de mecânica, você vai ver sempre essas marcas participando de algum evento esportivo, de automobilismo, entendeu? Então, identificando, o próprio vendedor tem que falar a verdade, eu sei que tem vendedor que vende cada capetagem aí, moçada, cada uma, porque, moçada, essas marcas, marcas mais baratas, elas pagam uma comissão maior para o vendedor, vamos supor, para vender um rolamento de primeira linha, é 1%, para vender o de terceira linha, o cara ganha 5% de comissão, então ele vai querer vender aquele, então tem tudo isso aí, beleza? mas geralmente, as marcas famosas, na dúvida, se eu puder ajudar uma hora aí, eu só não vou falar marca, mas como eu falei para vocês, nosso canal aí está na média hoje, deu aquele pico alguns dias, alguns meses atrás, de 500 mil views no mês, mas está na média de 300 mil, então, moçada, uma marca que queira patrocinar o canal com alguma ajuda, algum incentivo, parte técnica, brindes, próprias peças de brinde, manda peça para a gente experimentar, enfim, vamos participar, agora, se a peça aparecer, se a peça aparecer em um vídeo, ok, agora para me falar qual é, eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, beleza? agora olha o Repsol não, olha o Repsol é bom, e é meu parceiro, beleza? então pode colocar, pode colocar o Repsol, e para encerrar as perguntas, de hoje, nada melhor que um escrito das antigas, o WWilliam 97, mais um mito subcheiro do canal, WWilliam, você é mito subcheiro ou tritonzeiro? porque o Dimas é meio feicão, ele é fake news, o Dimas é fake news, porque ele, 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 quis ser contra a Toyota, mas falou, não, eu sou tritonzeiro, e o Dimas é assim, ele é tritonzeiro, ele é cheio de regrinha para ser tritonzeiro, ele não é só tritonzeiro, ah isso, não, ele é tritonzeiro das tritons de 2010 a 2015, 2000 e feitas quando o Cometa Halley passou, montadas pelo, o mecânico japonês, velho Gendar, numa noite de lua cheia, num mês de agosto, numa noite de nevasca, entendeu, tem cheio de regrinha para ele gostar do triton, né Dimas? o W197, bicada de número 200, ô trembão, e sobre esse vazamento diferencial, isso já aconteceu comigo, e foi resolvido com um pingo de solda, me parece que é bem comum isso acontecer em Mitsubishi, em MIT, segundo o mecânico que mexe, só com o MIT, que fez o serviço para mim, beleza, foi aquilo que eu falei, é comum acontecer em MIT, e é comum acontecer em Vodos Caminés, na MIT, isso bicho acontece mais, eu também, para a minha opinião, é um defeito de fabricação, não poderia, já era para ter sido solucionado, melhorar os procedimentos, os processos de soldagem, lá na fábrica, tem que melhorar, tem que dar um jeito, faz alguma coisa, agora não pode ficar esse tipo de situação acontecendo aí, e como eu disse para vocês, como a gente já teve alguns problemas de fazer solda em caminhonete aqui, moçada, eu evito fazer solda, eu evito fazer solda, se eu vou fazer solda, tem que fazer, não tem jeito, aí tem que soltar a bateria, solta o módulo, e solta o airbag, faz nossa, tanta coisa, tanta coisa, para quê? para não acontecer de queimar algum módulo, como já aconteceu no passado remoto, agora nós temos cheio de protocolo, um vazamento como esse, dessa caminhonete de questão, que era um merejadinho ali no meio, moçada, dá para resolver com a cola, não é zebice, não é, inclusive cola, eles colocam em cima, nos diferenciais de algumas caminhonetes, uma chapa em cima, colada, para absorver vibração, colada, tem uma cola especial aqui em cima, quando eu pressionar a caminhonete com essa cola, eu vou mostrar para vocês, beleza? Então não tem nada não, é melhor fazer isso, quando dá para tirar a peça da caminhonete para soldar, aí eu faço isso, eu prefiro tirar para soldar, para não correr o risco de estragar alguma coisa, nessas caminhonetes eletrônicas, porque depois que estragar, meu amigo, aí, é cada um por si, entendeu? Então, eu prefiro fazer, beleza? Abre o vídeo 987, então é isso aí moçada, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BD, mais um Pergunte ao Mecânico Netão, para a nossa tristeza. Moçada, show de bola, né? Olha aí, o Netãozinho, o que você acha deste nome? Netãozinho, ficou bom? Fala aí, e a Garbozinha, a Garbosa. Tom Garbosa. Moçada, mais um final de semana, como eu disse para vocês, feliz aniversário aí, para a dona Cleide, rádio patroa do John McLean, aquele abraço aí, para a Valentina, a filha do John McLean, e da dona Cleide, e claro moçada, como eu sempre digo para vocês, família é nosso maior patrimônio, eu vou sempre dizer isso, por que eu sempre digo isso? Porque tem sempre alguém novo, assistindo o nosso canal, e ele tem que entender, que a família é o bem mais precioso, que ele tem na vida, é a família. Eu poderia dizer até mais que a saúde, porque quando você tiver mal de saúde, é a família que vai te dar apoio, vai te sustentar, beleza? E você precisa de saúde, para sustentar a sua família, e estar presente com ela. Enfim, uma coisa não vive sem a outra, portanto, família é nosso maior patrimônio. Combinado moçada? Como vocês viram aí, foi uma correria santa hoje, essas perguntas, deu trabalho para carregar, para gravar, já vai ser 7 horas da noite, 19 horas aqui já, e eu preciso chegar em casa ainda, editar, hoje a noite vai ser longa, moçada, tudo para sabadão de manhã, está o vídeo de sabadão, que vocês tanto pedem, beleza? Desta maneira, antes de encerrar, dá uma olhada dessa do Bento aí, lembra do Bento? Lembra do Bento, filho do Fred? Olha ele falando assim, Nilde, 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 escuta ele falando. Top, né moçada? Está vendo? Esse canal a gente precisa, moçada, desse canal manter um padrão, manter lá em cima no topo, nada de brincadeiras de duplo sentido, como eu vejo em uns canais grandes aí, moçada, umas brincadeiras de duplo sentido, desnecessárias, desnecessárias, com conotação sexual, com conotação até mesmo homossexual, não precisa disso, não precisa, nada contra ninguém, mas algumas coisas, tem alguns assuntos, não convém falar, não convém falar, beleza moçada? E para encerrar, nesse clima familiar, não tem outra forma melhor do que com a mensagem das gêmeas. Oi gente, eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês, o canal do Tio Neto tem 30 mil inscritos, está bombando, né Ana Luísa? É sim, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, e tocar o sininho das notificações, mais o coração, o coração, mexe o mérito! Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! E aí vem o desespero, machucando o coração, e eu me entrego por inteiro, implorando o seu perdão, O amor faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas, para depois se arrepender, mas depois, vem aqui o desafio, e o medo da solidão, faz perder o desafio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho